Olá, rapidinho, a parte chatinha antes, já deixa eu passar para o vídeo. Como disclaimer, para a galera prestar atenção, as opiniões que são exibidas aqui em todos os vídeos do canal refletem pura e simplesmente a minha opinião pessoal, tá? E a forma como eu invisto não são, de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro, tá? E agora o vídeo. Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, hoje para fazer um IPO, finalmente voltamos aí à temporada de IPO. Então damos uma pequena pausa nas análises dos ativos do portfólio, até porque agora, basicamente, a gente tem ali o Atemi e os outros ativos muito tranquilos, tá? Então a gente passa aí para a análise da Altaya, tá? Eu não sei se vocês preferem pronunciar a Altaya, mas tem um TH ali, tá? Então, de qualquer forma, a faixa indicativa aí na lateral, entre R$10,80 e R$13,00, tá? Na sequência, justamente, a captação, R$598,00, R$600,00 milhões, praticamente, de oferta primária e R$159,00, R$160,00 milhões de oferta secundária. Não são valores incrivelmente gigantescos, mas é um IPO aí de peso, tá? A operação tem início do período de reserva no dia 10 do 9 e o encerramento no dia 22 do 9. Então ainda nem começamos ainda a poder fazer a reserva do ativo, tá? Então não tem algum tempo aí para a gente poder analisar a operação, tá? A empresa está há 11 anos sobre a gestão atual, tá? Então tem uma operação mais recente aí da forma que eles estão operando. Em 2010, o primeiro produto submetido à Anvisa. Em 2012, o primeiro registro de medicamento genérico, é a operação de indústria farmacêutica, tá? Só para deixar claro, talvez eu devia ter falado isso antes. Em 2016, já com 16 produtos registrados, então tem toda uma metodologia aí de tocar esse pipeline, de conseguir desenvolver os medicamentos, levar ao mercado, que é bem positivo, dado que isso é justamente o que eles fazem, né? Como dito, a empresa é uma indústria farmacêutica, a produção, a operação roda em torno de produção de medicamentos genéricos, através da marca Altair, tá? Com 21 produtos registrados nesse momento, 92 drogas em fase de desenvolvimento, que é bem positivo, esse pipeline de desenvolvimento extenso ajuda a não ficar ali preso ou dependente, pura e simplesmente, daquelas 21 drogas que já estão rodando ali, vendendo e sendo negociados, e dessas 92 que eles têm desenvolvimento, 40% com potencial de ser first to market, o que significa ser a primeira no mercado, que é genérico, que tem aquele princípio ativo, então é bem positivo, é possível que eles tenham um ganho de mercado considerável. A produção de suplementos é o segundo fator ali que eles fazem, tá? Que é através da Equaliv, com 39 produtos, então, suplementos esportivos, coisa para benefício do corpo, vitamina, esse tipo de coisa, tá? Eu não vou entrar ali no um por um, tá? O portfólio total de produtos ali, com 60 produtos, além disso, além do que ela comercializa, ela mesma, ela desenvolve, registra e fabrica medicamentos para terceiros, e a gente inclui aí operações de grande porte, Ipera, Eurofarma, Axé, eu tenho dificuldade de falar Axé, para mim sempre foi Axe, mas tem um acento ali, tá? E também fabrica para marcas exclusivas, que é o caso da fabricação de produtos para Raia Drogazil, para Planvel, para Demil, tá? Então, todas aí firmas de varejo farmacêutico, Tapajós também, tá? Além de outros serviços que ela presta, com pesquisa de desenvolvimento e industrialização para outras indústrias farmacêuticas. Então, a operação, assim, é bem... Já tem ali a prova desse funcionamento, opera com outras operações de grande porte, tanto varejo farmacêutico, quanto outras operações que fazem fabricação e distribuição de medicamentos, então, claramente, assim, sabe o que está fazendo, está bem alocada, bem posicionada no setor, tá? A operação tem três unidades, plantas em São Paulo e Atibaia, tá? São Paulo, a cidade de São Paulo e Atibaia em São Paulo, e um centro de distribuição em Pouso Alegre, em Minas Gerais, tá? E projetos aí de novas unidades, e aí já falando já sobre a expansão dessa operação, né? Um projeto de um centro de pesquisa de desenvolvimento em Tuperva e uma planta em extrema Minas Gerais, tá? Então, esse daí já é algo para se levar em consideração quando se pensa médio e longo prazo aqui de para onde está indo a operação, né? Ela é líder de mercado em seis dos genéricos que ela tem ali, alguns deles com... é um market share bem forte, tá? A representatividade da empresa por região está aí na tela, só para ter uma noção, é uma empresa que, de fato, tem uma representatividade, especialmente ali no sudeste, bem forte, tá? Quando a gente fala de nitazoxanida, 51% do market share é dela, vitamina D, 13%, tá? E aí tem outros medicamentos ali, que são seis, né? Que ela é líder e é vice-líder em outros seis, incluindo Omessartana e Amotrinigna, só para dar um exemplo aí, tá? Mas, de qualquer forma, a operação tem, de fato, um market share bem forte em alguns dos medicamentos que ela tem em carteira. 58,5% do faturamento é direto do varejo farmacêutico, tá? Direto com a ponta final, tá? E 41,5% do faturamento com distribuidoras que vão aí sim ter contato com o varejo farmacêutico. Praticamente tudo que ela faz de venda é através de representante presencial. Essa é uma parte que talvez abra um espaço ali para uma negociação maior online ou simplesmente seja um indicativo aí de que a negociação online não seja online, não seja, de fato, o ponto mais viável aqui de fazer negócio nesse setor, nessa forma que ela opera especificamente, tá? De qualquer forma, a gente tem ali uma concentração em alguns medicamentos. Quando eu falo de faturamento, a vitamina D e a nitazoxanida são responsáveis por 44,2% da receita em 2020 e números parecidos no primeiro semestre de 2021, tá? Então, é aí uma concentração que a gente tem que levar em consideração, dado o risco que isso envolve de estar muito, muito dependente de, de pura e simplesmente, dois princípios ativos, dois medicamentos, tá? Só para a gente entender um pouco mais dessa operação, tá? O investimento anual média em pesquisa de desenvolvimento da operação nos últimos anos fica ali aproximadamente em 15% da receita líquida, tá? Então, é um investimento forte. Na tela, a gente vê os comparativos com outros players, tá? Esses aí números do Year to Date desse ano de 2021, batendo ali, se não me engano, em 8,5%. O tempo de desenvolvimento de um produto é entre 15 e 25 meses. A gente vê a escala aí do processo com cada uma das etapas. A maioria leva entre 12 e 24 meses para ter o registro aprovado pela Anvisa, tá? Sem qualquer interdição ou suspensão ou indiferimento de produtos. A empresa, de fato, sabe o que está fazendo e roda a operação de uma forma muito positiva, o que a gente vai ver justamente no do Deutonance, tá? Que mostra uma operação em melhoria contínua, um operacional financeiro bem positivo. Quando a gente olha a receita ali, que não deixou clara se é líquida, mas pouco importa, tá? Quando a gente vê ali a receita, o crescimento é bem positivo, tá? Mais importante de tudo, e a parte que, de fato, me chama muita atenção quando eu olho do Deutonance é o quê? Tanto o EBITDA quanto a margem líquida estão evoluindo de forma bem agressiva, tá? Melhorando ano a ano e melhorando no primeiro semestre de 2021, aparentando ainda a distância de uma estabilização. Então, com espaço para crescimento ainda. Especialmente se eu pegar ali e for comparar com a Ipera, que é uma operação aí que tem como fazer um comparativo completamente, absurdamente maior, mas é uma operação que eu tenho como fazer algum nível de comparação no que tange a forma de operar, tá? A gente ainda tem um espaço ali, quando comparado com a Ipera, com a Ipera Pharma, ainda tem um espaço considerável aí para a evolução dessas margens antes da maturação. Só para ter uma noção, a Ipera está com 35,6% e 29%, quando eu falo, respectivamente, margem EBITDA e margem líquida para o primeiro semestre de 2021. Então, ainda tem um espaço ali para melhoria aqui dessa eficiência operacional, tá? A alavancagem vem reduzindo consideravelmente, com melhoria na escala da operação, tá? Hoje, atingindo ali 1,3 vezes no primeiro semestre de 2021, tá? Em regressão constante, a gente pode ver ali que ano a ano vinha caindo forte, se não me engano, de 3,3 vezes para agora 1,3 vezes. É importante observar a existência de Covenant dessa dívida, tá? Que nada mais é do que as regras ali que podem ocasionar antecipação na cobrança, na execução do endividamento. Aqui, no caso, se trata de dívida líquida e EBITDA tem que ficar abaixo de 3 vezes no final de cada ano, no final de cada exercício. Nada que a gente esteja perto, mas algo para se considerar. Outra coisa que vale a pena tentar é justamente para o risco cambial, a abertura da exposição cambial a euro e a dólar na tela, tá? Justamente para vocês poderem dar uma olhada. Nenhum dos dois fatores eu vejo como preocupante, tá? Mas são pontos a observar para uma ideia melhor, para ter uma ideia melhor. A gente vê aí o stress test, o teste ali de sensibilidade da exposição a dólar e a euro, e a euro, desculpa, feito pela empresa na tela. Não é apocalíptico, mas a gente vê ali um aperto maior no caso de oscilação forte do dólar ou do euro sobre as contas da empresa, tá? Então é algo aí para se levar em consideração, só para observar nesse período, tá? E para justamente ter noção de como estamos expostos ali a moedas estrangeiras, tá? Aproveitando a fala sobre responsabilidade, a gente vê na tela também os processos que ela tem judiciais versus o provisionamento, tá? Que me parece ali a estrutura ali bem plausível, mas do que isso o valor total dos processos aí que ela tem em andamento não é problemático se a gente comparar com o tamanho da operação. A gente está falando ali de 6, 7 milhões de reais, não é algo que de fato fosse causar ali um dano agressivo ao econômico financeiro da operação. Está entrando na operação do IPO, falando do IPO especificamente, tá? A melhor das hipóteses aqui joga 31,1% a mercado, não vejo como problemático, acho que é ok, só um fato para a gente levar em consideração. O uso dos recursos é alinhado com a atuação da companhia, tá? A gente vê pelo resultado e melhoria contínua que é um direcionamento positivo que a companhia tem feito, então eu vejo como muito acertado a manutenção desse curso estratégico que ela está em seguida, tá? De investimento em pesquisa de desenvolvimento, expansão das operações e por aí vai, tá? A diluição é um pouco mais forte, tá? A gente tem isso aí como natural devido à incapacidade de contabilizar no patrimônio os fatores que são de fato muito relevantes para a operação, que é o quê? Como exemplo, a gente pode citar ali capital humano, tá? As estratégias de going to market, as estratégias de chegar no mercado, de como entrar no mercado, isso não é contabilizado em patrimônio líquido. A navegação da burocracia com a visa e lançamento de um medicamento, que novamente não é algo que dá para contabilizar no balanço, tá? A gestão de um pipeline de desenvolvimento, novamente outra coisa que não tem como contabilizar ali, então todos muito relevantes à operação, então não me incomoda, eu entendo como justo aí essa diluição um pouco maior. Vale lembrar que a gente tem nessa operação a opção de low cap, tá? De 15 dias, o que dá justamente uma maior... Caso haja rateio ali nas ações, dá uma maior participação para o acionista aqui, para o participante do IPO, né? Para quem fizer o pedido de reserva e pedir com low cap, você tem ali um delta a mais, que você pode receber no caso de rateio, é de 15 dias, então é uma das menores que eu já vi, só a título de curiosidade para a gente ter noção de que essa é uma opção durante o possível pedido de reserva, tá? Finalizando, a operação vem com melhoria contínua, tá? O que deve continuar, o que é bem positivo, para a evolução paulatina do investimento, tá? E aí pensando como o investidor acaba sendo um delta negativo pela precificação que deve ser um pouco apertada, tá? Isso porque, sendo um bom ativo, deve deixar pouco espaço ali de assimetria, de disparidade entre o valor do ativo, de fato, o valor da empresa e o preço de mercado dela, o que justamente é possível que saia do IPO com preço bem casado, de uma disputa maior ali por um ativo que de fato roda muito bem, tá? Então aqui seria uma escolha por uma evolução orgânica com a operação, supondo que a precificação seja casada com a realidade, o que a gente vai discutir daqui a pouquinho, tá? Concentração em poucos produtos é um pouco incômodo, isso porque a gente acaba ficando dependente ali no caso aqui de vitamina D e aquele outro medicamento que eu não vou chutar aqui o nome, porque eu não vou conseguir pronunciar de jeito nenhum, isso acaba sendo um pouco incômodo porque caso a gente tenha qualquer nível de disrupção naqueles dois medicamentos ou pressão de competição ou algo assim, acaba afetando muito agressivamente a operação, né? 44% é representado da receita, é representado só por aqueles dois, tá? Mas o forte pipeline com o desenvolvimento de 90 e tantos produtos ali e com 40% deles podendo ser first market, primeiro a mercado, acaba funcionando como um mitigador para essa concentração maior naqueles dois produtos ali, tá? O posicionamento forte com outros players do setor é positivo, tá? Acaba garantindo ali uma prova de viabilidade forte da operação, aquela, o vínculo com a Ipera, com Eurofarma, com D1000, com Raia Drogazil, por aí vai, acaba mostrando que ela de fato consegue jogar com os grandes ali, tá? Eu vejo como uma boa opção, mas quando a gente olha a precificação, a gente vê ali que claramente essa precificação do ativo na faixa média de preço que sairia dentro da faixa indicativa de 11,90, acaba deixando ela consideravelmente mais cara quando eu coloco como comparativo a Ipera. Não que isso seja uma comparação necessariamente das mais acertadas, dado em várias questões, uma delas, por exemplo, o tamanho absurdamente maior da Ipera, mas eu acho que a discrepância de preço é muito grande, a gente tem um espaço para crescimento considerável dessa operação aqui, o que é bem positivo, mas eu não acho que justifica esse nível de distanciamento de preço, especialmente quando a gente olha ali preço sobre lucro, dado que a Ipera é uma opção que a gente tem no mercado financeiro, é uma empresa que roda super bem e é uma empresa que talvez não tenha um potencial de evolução proporcional tão grande, mas o preço está descasado ali quando eu comparo uma com a outra, tá? Então, para mim, na minha cabeça, eu ficaria interessado no ativo, possibilitando ali uma entrada na faixa dos 4 ou 5 reais, o que eu não acho que vai acontecer aqui, porque seria muito discrepante do que eles estão pensando como preço médio, tá? Então, nesse momento, não tenho interesse nesse ativo, eu acho que é uma operação que roda bem, mas teria que ter uma redução no preço considerável para eu me sentir confortável entrando no ativo. Ah, Cassiano, não pode subir o preço quando entra? Pode subir, sempre pode subir, porque depende de demanda e oferta pelo ativo em questão. Eu não me sinto confortável entrando nesse nivelamento de preço, independente da operação estar bem posicionada e estar com crescimento positivo, tá? Dúvida? Eu estou sempre no Instagram, é uma roupa vestir com sim, só entra lá, fala comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre ali tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a pessoa boa, opera como um mero detalhe. Um grande abraço a todo mundo e a gente se fala amanhã numa próxima análise.